Olá meus amigos Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi O Internacional vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque O que significa isso, Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1 que às vezes até é um exagero Tem muita gente que joga num 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes Então como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol E começa a partida, a bola já está em jogo Tomou a bola na hora certa Meteu em direção a linha de fundo Hernani Rodrigo Dourado A metida de bola ali para o companheiro E ele chega bem para acabar com o ataque Deu um chutão para frente Chutão para frente A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Boa antecipação ali, matou a jogada adversária Os dois times começaram o jogo com muita cautela Lançamento por entre a defesa O juiz acaba tendo uma falta O goleirão mandou lá para frente Patrick Jogou a bola lá para frente Ele mandou a bola para frente Júnior Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Cortou com a pontinha da chuteira E a defesa levou a melhor na jogada Chegou bem Recuperou a bola A metida de bola para frente Mandou ela para frente E a defesa afasta a bola E ele aparece para o corte Mandou a bola para frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Eles já recuperaram a bola de novo Júnior Estamos chegando a metade do primeiro tempo E ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos E o time perde a bola no ataque Júnior Meteu a bola para frente Rodrigo Dourado Rodrigo Dourado Chegou junto E conseguiu roubar a bola Jogou na frente Para ver o que dá Nem um gol ainda Passe para frente Raul Prata Colocou a bola na frente Lançou para frente Chegou na marcação E recuperou a bola Bateu para frente Meteu um bico nela Lá para frente Ele mandou a bola Ele mandou a bola para frente Thiago Carvis Júnior Fez a ligação com o ataque Hermione Foi pego ali Em impedimento Acabou o primeiro tempo E deram um chute Se der em gol Vai ganhar que jogo Deste dia Aqui ainda não há gols E aí E aí E aí E aí E aí E aí A bola rola de novo Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? Iago Maidana Jogou a bola lá pra frente Moisés Hum, que passe açucarado E acaba arrumando a casa ali atrás Acabou com a festa do ataque Metida de bola ali pro companheiro Tiago Neves Bola enfiada pelo meio da defesa Hernani Ele tira a bola de qualquer maneira dali Chutão pra frente Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Jogou na frente Pra ver o que dá Ele tava esperto no lance, hein? Moisés Uma hora de jogo agora Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara preparou dancinha Fez tudo bonitinho e ensaiou Mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? Opa! Tirou dali do jeito que deu E ele tenta afastar o perigo Júnior Meteu a bola pra frente Tava bem ali Tomou a bola Edenilson A metida de bola Patrick Driblou Boa jogada Jogou na frente Pra ver o que dá Jogou pra longe Tirou o perigo dali Tiago Neves Ele mandou a bola pra frente Hernani Chegou cortando na hora H Milton Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não E Yuri Alberto Rodinei Procurou alguém ali na frente Olha lá Ela está indo pro meio da área Vai arriscar daí Defendeu o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Chegou a hora da substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Essa aí vai pra dentro da área Decidiu jogar pela ponta E lá vem o cruzamento Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Fondinei Excelente antecipação Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance Meteu um bico nela Lá pra frente Meteu um bico Lá pra frente Está encerrada a partida Tem jogo entre o 0x0 É interessante Mas esse de hoje Meu Deus Que beleza Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado No final das contas Acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas Milton Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo Desta noite Mauro, muito obrigado Foi um prazer Milton Um grande abraço a todos 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho